Estamos atrás de uma bandeira e não podemos deixar nada impedir. Quem são esses caras? O Blaster e o Yamir. Ah, já se conhecem. Tá, e qual é o plano agora, então? Eu já te derreti uma vez, Floquinho de Neve, e posso fazer de novo! Você é meu fragote. Fragote? Um fragote consegue fazer isso aqui? Vai, Puiu de Ferro! Toda a sua força, mais a gorjeta! Paciência! Podemos quebrar o exterior da criatura! É, quem sabe no próximo verão! Pula! A tal bandeira tem que estar por perto. Tô sentindo isso. Peraí, ela tá bem... Eu acho que está na hora de incluirmos uma nova variável. E deixar o jogo um pouquinho mais imprevisível. Estamos sem gravidade, como se estivéssemos na lua. É o grande mestre. Ele está mudando o ambiente do jogo. Humanos patéticos não estão acostumados a lutar no espaço. Isso sim é um bafo congelante. Fiquem calmos e fingem que estão nadando. Tá bom. Continue em direção às docas. Vamos, soldados! Qual é o seu problema com o gelo, hein? O Capitão América foi removido do jogo! Galera, me segue aí! Estilo capanho! Põe lava mortal. Pra lava! Ah, ou melhor, sobre a lava! Vamos ver se eles vão seguir a gente agora. O grande mestre disse que temos que controlar a bandeira. Então temos que impedir que eles peguem ela. Tirem a bandeira daqui! Geladão! Se prepara para o golpe mais quente da sua vida! O Hulk Vermelho foi removido do jogo. O Hulk Vermelho se distraiu. Ficou mais fácil atacá-lo. É, nunca deixe a guarda aberta. Mandou bem, punho de ferro. O Blastar foi removido do jogo. O Sorbetão tá bravo. Sai! O punho de ferro foi removido do jogo. Bom, irmão, parece que o seu herói preferido vai ser seu último herói. Agora é um a um. Isso pede uma nova estratégia. Acho que não tem fios elétricos em Asgard. Porque se tivesse, você saberia que a eletricidade faz isso! O Yamir foi removido do jogo. O Homem-Aranha venceu. Legal! É ver de vitória para a bendita ciência!